Meus cumpars, não existe outra coisa a não ser bom dia e boa noite. Não, não existe, é bom dia e boa noite. A barra do calado está ciltinhazinha, está ciltinhazinha. Não existe, com o pavô da voz falando aí, não existe boa madrugada e boa manhã também não. É, se fosse assim, de seis em tela para meio dia, era para a gente falar boa manhã, boa manhã não. Você vai falar bom dia, bom dia. É, então, boa noite, boa noite. Agora é bobiço, falar boa tarde é bobiço. Isso é coisa de quem não tem serviço, às vezes fica falando isso. Fica doido querendo, às vezes, largar as inchadas. Trabalha em ter três horas da tarde só, não quer, às vezes, trabalhar em ter na boquinha da noite. Aí vai falando boa tarde, aí já, o sol já está virando, já é de taldinha. Não, de taldinha não, final do dia, final do dia. Então, não existe mesmo, não existe boa madrugada, não existe boa manhã, só existe bom dia e boa noite. É isso mesmo. Já estou falando com você. Uai, cumpadre, aí fica mais fácil mesmo, aí. É bom dia e boa noite, de dia e de noite, não tem de tarde, não precisa de tarde, de manhã, boa tarde, boa noite, de dia, de tarde, de noite, boa noite. É, é, uai, você tem razão. Então, acho que nós vamos também aderir a essa moda aqui, porque de madrugada ninguém dá boa madrugada, não é, certo? Sistinho, cumpadre, sistinho, sistinho, sistinho e goanzole, sistinho e goanzole. É isso mesmo, nunca vi ninguém dar boa madrugada para ninguém, não? Eu vejo isso da boa noite, bom dia e boa tarde. Já que não dá boa madrugada, se dá boa tarde também, não? Tudo é dia. É bom dia, boa noite. É verdade, é assim. Tchau, tchau, tchau.